E aí pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no As da Mente. Se você não me conhece, se é a primeira vez que você aparece aqui no As da Mente, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e eu aproveito daqui desse espaço para falar da minha profissão, tirar dúvidas sobre psicoterapia, falar sobre psicologia, saúde mental ou outras questões que talvez a minha formação acadêmica possa te ajudar a repensar coisas ou pensar coisas de uma forma um pouco diferente daquelas que você tem costume. Naturalmente eu vim aqui também para falar de algumas questões de dúvidas de pessoas que me encaminham ou de dúvidas que sempre se repetem e eu gosto de tirar também essas questões para explicar algumas dúvidas que normalmente não são tão fáceis assim de saber ou curiosidades que alguns pacientes de outros colegas têm também, mas muitas vezes não se sentem confortáveis, livres o suficiente para perguntar para aqueles profissionais e eu venho aqui para tentar responder, claro, da melhor maneira possível, de uma forma objetiva e o mais simples que eu puder. Hoje eu vim comentar aqui sobre uma dúvida que me acontece bastante perguntando se existe psicoterapia gratuita e se existe onde as pessoas podem procurar por elas. Se essa é uma dúvida que você tem, fica nesse vídeo até o final, se inscreve que isso é a primeira vez que você está aqui no canal consumindo um conteúdo que eu posto aqui falando sobre essas questões, comente aqui embaixo as suas experiências, expectativas, o que você acha desses assuntos, porque a gente só consegue crescer, é claro, com a contribuição de vocês e quando vocês participam, interagindo, criando aqui novos espaços para que outras pessoas possam vir depois de você e aproveitar também da sua experiência e daquilo que você bem sabe. Então, gente, eu vou tentar fazer um apanhado aqui dessa resposta para tentar tirar essa dúvida e também indicar onde vocês podem encontrar, porque sim, existe psicoterapia gratuita e é claro que em cada estado, cada cidade vai divergir um pouquinho aqui, mas eu vou tentar dar essas indicativas de como você pode procurar por onde começar, se é o seu interesse de fazer psicoterapia, de começar um processo e se hoje você acredita que não tem condições financeiras o suficiente para arcar com o atendimento e se o seu plano de saúde te oferece um serviço que você também não gosta muito, que também acontece bastante. pessoas que têm plano de saúde, mas que a forma é muito burocrática ou que o atendimento é muito espaçado, que não fica nem uma hora com o psicólogo ali naquele hospital, naquele consultório e hoje eu vou tentar falar para vocês que querem fazer um tratamento bom de qualidade, mas que não tem o dinheiro suficiente que você acha para investir nesse tipo de profissional. Então, gente, começando aqui pelos mais básicos mesmo, que eu acredito que sejam mais fáceis de você buscar a respeito. Normalmente, existem instituições que prestam esse tipo de serviço a valor social. Não posso dizer aqui que são plenamente gratuitos, é claro que cada um tem a sua regra, cada um tem o seu objetivo, o seu público-alvo, mas você pode procurar por ONGs ou instituições de cunho filantrópico na sua cidade, no seu bairro. Você pode procurar, sim, esses órgãos públicos que prestam esse tipo de serviço. Normalmente, também em igrejas, alguns profissionais se dispõem a atender nesses ambientes mais públicos. De uma forma particular, é claro, novamente, vou repetir, cada pessoa, cada profissional, cada instituição tem a sua forma de trabalho. Não estou dizendo que eles devem atender de forma gratuita, pelo menos ali em um valor social, é claro que cada um tenta se ajeitar e atender cada paciente da sua forma e sua especificidade. Você pode procurar por essas ONGs, você pode procurar por essas clínicas de atendimento social, buscar referências, saber onde que tem, para você conseguir um trabalho adequado no valor que você consegue pagar. Tem também as clínicas, escola, de faculdades, de universidades, que prestam serviços a valores sociais para um público específico, um público mais carente e que estão em situação de vulnerabilidade social. Você pode buscar por universidades, faculdades próximas a você, que tenham curso de psicologia e lá você vai ser atendido por estudantes de psicologia. É claro que eles estão em formação, mas eles têm ali o acompanhamento dos seus professores, têm essa orientação antes e depois, têm o acompanhamento devido. É claro que não vai ser um atendimento de um profissional já formado, mas acredito que não inviabiliza, não tira ali a importância desse contato. É claro que tanto aqui como em outro qualquer lugar que você está, vai ter sim o cadastro, vai ter sim a fila de espera, tem uma questão de ter a paciência para aguardar o seu tempo, por ser uma questão popular, por ser uma questão que várias pessoas vão procurar, mas não inviabiliza. Se você tiver um interesse, você pode se cadastrar e esperar pela sua oportunidade e verificar se faz sentido para você esse tipo de contato. Você pode buscar também indicações, referências ou buscar marcar também no posto de saúde perto da sua casa. Eu sei que cada lugar tem uma diferença, cada lugar tem essa dificuldade também. Você pode buscar saber se naquele posto de saúde tem profissionais disponíveis para você ter esse tipo de contato, se tem também, se cadastra, tenta marcar com aquele profissional, com aquela profissional, esse período, porque pode ser sim muito relevante esse tipo de contato, por mais que seja um serviço público, que isso não tira nenhum tipo de qualidade, nenhum tipo de importância desse atendimento. E se nesse posto de saúde não tiver um profissional referência ali para atender você, pode ser que eles tenham indicações de outros profissionais, de outros lugares e instituições que possam te acolher na sua demanda e na sua dificuldade do momento. Alguns profissionais também que atendem de forma particular, que têm os seus consultórios, também têm agenda em alguns horários específicos para pacientes que estão ali com dificuldade, atendem a preços sociais, a preços reduzidos. Você pode procurar profissionais referência na sua região, que você sabe que alguma pessoa te indicou, ou você pode procurar por esses profissionais e saber se eles têm disponibilidade, se eles têm essa possibilidade de te atender a preço social, se tem espaço na agenda para isso. É claro que também deixando bem objetivo essa questão, cada profissional tem a sua questão ética de lidar, nem todo mundo atende com esse preço reduzido, nem todo mundo tem o interesse de atender a valor social. Você pode entrar em contato, verificar a disponibilidade, verificar a agenda desse profissional para saber se ele tem essa possibilidade ou se ele pode te indicar a algum lugar para atender você nessa condição pessoal. Você pode buscar informações também se na sua região tem um CAPS de referência que você possa buscar por atendimento. O CAPS é um centro de atenção psicossocial que você pode entrar em contato, buscar referência, saber se tem algum perto, e se estiverem ali na sua região, num lugar onde você possa se deslocar e procurar esse atendimento, você pode entrar em contato, saber como funciona, saber se tem alguma forma de atendimento que possa te ajudar naquele momento. E esse tipo de serviço é muito útil para pessoas que estão em sofrimento, para pessoas que realmente precisam de atendimento em situações talvez até um pouco mais graves, que você possa buscar orientação, que você possa buscar informação nesse lugar de referência. E você pode também buscar esse tipo de informação, procurar o seu CRAS responsável pela sua região, o CRAS de referência aí do seu bairro, da sua cidade. O CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, tem profissionais ali que têm mais articulação com a rede, que conhecem os profissionais, que conhecem instituições que talvez possam te ajudar, eles conseguem, talvez dependendo da situação, te encaminhar para um profissional, ter essa interlocução entre as redes para te ajudar a ter atendimento e não menosprezar aquele momento que você está passando, não menosprezar ali o acolhimento também em um momento de dificuldade. O CRAS é uma referência local, uma referência regional para pessoas que precisam de assistência social por uma questão de saúde, por uma questão financeira, por alguma questão de segurança também. Você pode buscar esses profissionais que nesses ambientes têm assistência social, têm pessoal do direito em alguns momentos, psicólogos também que ajudam nesse tipo de acolhimento, são profissionais responsáveis que estão ali prestando um serviço gratuito para te orientar, para te acompanhar ou para encaminhar para outras pessoas, outros centros de referência que possam te ajudar nesse tipo de demanda. E aí algumas pessoas podem me questionar se é válido, se é interessante buscar por esses meios de atendimento gratuitos ou de forma social. Gente, eu tenho que falar que sim. Se você tem a necessidade, se você acha que você precisa, ou se algum parente, se algum amigo está em uma condição que você está preocupando com ele, que te chama a atenção, procure atendimento, não menospreze, não deixe para depois, mesmo que seja um atendimento que vá ali demorar um pouquinho para te atender, mesmo que tenha essas particularidades ali, essas dificuldades, fila de espera, a questão um pouco mais burocrática, procure. Não deixe isso te desanimar, porque a saúde mental é tão importante quanto outra questão que você necessita realmente. Sem saúde mental fica muito difícil de lidar com as suas próprias questões, fica muito difícil de sobreviver. E eu acredito que sim, todos os serviços que são atendimentos sociais, todos esses serviços são úteis sim, cada um em sua especificidade, cada um em seu objetivo. E como eu não sei aqui especificamente de cada questão, eu deixo as sugestões de forma geral, para que você possa pesquisar, para que você possa pedir ajuda para alguém conseguir te acompanhar, ou alguma instituição conseguir te acompanhar, para alguma instituição, algum órgão conseguir te acompanhar, para você ter esse acompanhamento devido e não ficar desassistido. Eu espero que eu realmente consegui aqui ser objetiva para você, transmitir essas informações de uma forma mais clara, de uma forma que faça sentido para você. Novamente, procure ajuda se for necessário, procure ajuda se para você realmente isso fizer sentido. Se você tem dúvida de quanto custa um atendimento de psicólogo no valor normal, no valor cotidiano, entre em contato, porque pode ser que você, na sua percepção, acredite que seja muito caro, mas tem profissionais que discutem muito sobre isso, que tem essa flexibilidade de entender o lado do paciente, e de buscar ali associar o que ele pode fazer em cada questão. Procure o profissional, tire suas dúvidas, procure os centros de referência, procure esses espaços de referência local, que você pode ali ter informações, que você pode saber como funciona, e procurar pelos seus direitos, quando assim for possível. Muito obrigada para vocês que me encaminham às questões, que sempre apoiam aqui no canal, deixe aqui embaixo nos comentários. Se eu esqueci de colocar aqui a informação, porque realmente às vezes pode falhar, deixe aqui embaixo outros lugares que você acredita que possam ajudar a acolher esse tipo de demanda. Vamos discutir aqui nos comentários, porque é muito importante a gente falar sobre isso. E o canal, ele está aqui para ajudar pessoas, eu também conto com você para ajudar pessoas que estão passando por esses momentos, com informação, com acolhimento devido, claro que dentro do possível aqui nos comentários. Vamos nos unir, vamos estar juntos nesse processo, e eu conto com vocês para contribuir também com o compartilhamento e com o like aqui embaixo nesse vídeo. Muitíssimo obrigada por você que ficou aqui até o final, e até o próximo conteúdo aqui no Asso da Mente. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri